Música Dispultou-se na manhã deste domingo o primeiro setor da segunda etapa do Grande Prémio dos Campeões Troféu Rui Costa. Um contrarrelógio individual de 12 km com partida em Luundos e o final a culminar no alto do Monte São Félix onde estava instalada a meta que era coincidente com uma contagem de montanha. Partia de amarelo Gonçalo Costa da Academia Fapel de Ciclismo, que venceram na véspera, com o mesmo tempo de Afonso Falcão da Landeiro KTM Matias Iraújo e Guilherme Ribeiro da Paredes Fortuna, segundo e terceiro, respectivamente. Na luta contra o cronómetro, o melhor foi Gonçalo Costa, ele que marcou a diferença nos derradeiros 3,2 km que tinha um pendente média de 4,3%, com um total de 20 minutos e 48 segundos. Na segunda posição, no exercício individual, ficou David Luta, colega da equipa do vencedor, a 27 segundos, enquanto André Jarmela, da Alenquer GDM Nipura, terminou na terceira posição, gastando mais 33 segundos que o vencedor da tirada. Ontem saí ao vencedor, tentei recuperar o melhor possível, dormi bem, senti-me bem hoje de manhã. Foi começar, como se diz, começar à morte e acabar a morrer. Tentei dar o meu melhor e fiz um bom tempo e cheguei aqui ao vencedor, é isso que importa, e à tarde à noite. Quando viste o percurso, viste que era algo que era do teu agrado? Sim, sim, eu gostei do percurso, além de ser um percurso a subir, também tem zonas técnicas, tinha umas curvas apertadas, isso acho que é a minha praia, entre aspas, e gostei do percurso e está top. Para a parte da tarde, o que é que esperas num circuito que provavelmente vai ser muito rápido e muito técnico? Sim, na parte da tarde, vou tentar guardar-me ao máximo para não perder a camisola e evitar quedas, e a ideia é sair daqui o vencedor com a camisola amarela e levá-la para casa. Nas contas da geral, Gonçalo Costa reforçou a liderança, tendo agora 27 segundos à melhor que David Luta, enquanto Afonso Falcão é terceiro a 34 segundos. Nas classificações secundárias, Gonçalo Costa chegou à liderança da montanha após o triunfo desta manhã, enquanto Ivo Ribeiro, da parede de Fortuna, manteve a camisola verde das metas volantes, e Afonso Falcão, a geral da juventude. Esta tarde, os corredores vão disputar os derradeiros 52 km do circuito Rui Costa, de 6,5 km, percorrendo-o por 8 ocasiões, para se encontrar o vencedor da primeira edição do Grande Prémio dos Campeões Troféu Rui Costa. Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa. Rui Costa, Rui Costa.